Caso não tenha assistido as partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. E a história começa em um cenário apocalíptico. Um monstro enorme avança sobre o Prota, que rapidamente saca sua adaga e a crava na garganta da criatura. O monstro cai no chão e, enquanto limpa o sangue do rosto, ele murmura. Finalmente posso usar meu próprio poder para derrotar um monstro. Um homem se aproxima e exclama. Ei, adormecido! O Prota fica surpreso e o homem, o observando, questiona. O que está fazendo? Se você é um carregador, deveria estar coletando as recompensas. O outro homem continua. Não está vendo os cadáveres dos monstros? Acha que o contratamos para ficar vagando por aí? O Prota, assustado, responde. Ah, me desculpe. O homem se vira para ir embora e resmungando. Comenta. Caramba! Malditos carregadores inúteis! Enquanto analisa a situação, o Prota reflete. O mundo mudou após o abismo ser descoberto. O abismo é outra dimensão, onde monstros que existiam apenas em fantasias são reais. Após sua descoberta, pessoas despertaram poderes transcendentais. Com esses poderes, derrotaram os monstros e exploraram o abismo. Graças a isso, o padrão para julgar alguém não é mais baseado em personalidade ou esforço, mas em ranking de desperto. Se seu ranking de desperto fosse alto, qualquer um poderia viver uma boa vida. Entretanto, eu não. Sou apenas um carregador que transporta a carga de um desperto, e um adormecido que nunca sequer abriu uma janela de atributos, mesmo aos 35 anos. Enquanto não despertar, nunca vou conseguir viver o tipo de vida que eles vivem. Ele se vira e afirma. Peguei todo o saque desse Cid. Ele fica aterrorizado ao ver que as pessoas ao seu redor foram brutalmente assassinadas. E apavorado. Exclama. Eles estão! Um monstro gigantesco surge e declara. Você é o último restante. O Prota fica confuso e, ao se virar, se depara com um monstro de ranking SSS, chamado Asmodeus. Destemido, ele puxa sua adaga e avança contra a criatura. Asmodeus lança uma rajada de vento na direção do Prota. Ele é atingido no braço e caindo no chão. Grita de dor. Desesperado. Que tipo de... Asmodeus se aproxima, emanando uma aura roxa. E o Prota, com lágrimas nos olhos, pergunta. O que é isso? Como eu morri? Meus pais faleceram em um acidente de carro. Fui atormentado na escola sem parar. Vivi sendo ignorado a vida toda por ser um adormecido. Entretanto, minha vida vai acabar assim? Apenas transportando cargas, sendo um maldito perdedor? Que merda de vida! Que inferno! E o narrador então anuncia. Despertar! Todas as condições para o despertar foram cumpridas. O Prota recebe uma nova chance e, ajoelhado diante de um ser celestial, exclama. Hã? Ao se virar e ver seu corpo no chão, ele se espanta. O quê? Eu definitivamente. Olhando para o monstro, ele percebe. Asmodeus parou. O ser celestial se aproxima do Prota e, rindo, comenta. Não está muito focado em Asmodeus ter parado? O Prota se vira, ainda mais espantado, e questiona. Você! Quem é você? O ser celestial responde. Quem sabe? Alguns me chamam de rei. Mas não precisa se preocupar com isso. Sentando-se, ele prossegue. Devo conceder minha autoridade a ti de agora em diante. O Prota, confuso, reflete. Rei? Autoridade? Mas do que ele está falando? Esse ser conseguiu parar o Asmodeus? E o ser celestial afirma. Não é bom ser tão desconfiado. O Prota continua confuso, enquanto o ser celestial, exalando uma aura poderosa, esclarece. Apenas admirei sua tenacidade e vontade, e acabei por lhe escolher. O Prota não entende nada, mas o ser celestial acrescenta. Entretanto, seria bom pensar que esse tipo de milagre não acontecerá de novo. Aterrorizado, o Prota implora. Espera, espera. Me escolher? Mas o que está acontecendo? O ser celestial, observando-o, comenta. Apenas espere pacientemente pela sua hora. Um dia você entenderá tudo o que virá, e então nos encontraremos de novo, minha chave. A cena muda para alguns anos atrás, e o Prota, de olhos fechados, reflete. Uma voz? O Fortão se aproxima dele e diz. Ei, esse maldito está dormindo? Maluco fudido. Agora está nos ignorando completamente, então precisamos apenas acordá-lo. O Prota fica confuso, e o Fortão, dando um tapão na cara dele, provoca. Bom dia! Acordado agora? O Prota não entende nada, e o Fortão, pegando-o pela gola, rosna. Cara, você só presta atenção depois de apanhar. Espantado, o Prota pensa. Bai Ryuk-su? Como um maldito que me atormentou na escola está aqui agora. O cara cai na gargalhada, e o Fortão, soltando o Prota, e provoca. Kim Tae-yung, porque não responde. Todo lascado, o Prota pondera. Eu definitivamente estava no abismo agora mesmo. Espera. Ao invocar a autoridade, ele vê um painel de atributos e percebe. Janela de atributos? Isso é 16 anos atrás. Se for... Quer dizer... Ele cai na gargalhada, deixando todos ao redor sem entender nada. O Fortão, suando frio, exclama. Mas, mas... O que há com esse fudido? Ele endoidou de vez. E com um olhar sério, ele grita. Seu filho da puta! Se realmente quer levar uma surra. O Prota, então, dá um soco nele, jogando-o para longe. E, assustado, o cara exclama. Ryuk-su! E o Prota, com um sorrisinho no rosto, conclui. Isso significa que eu também sou um desperto. O Prota limpa o seu rosto e o cara, partindo para cima com uma bola de fogo, brada. Kim Tae-yung, seu maldito! Você enlouqueceu? Você é um Zen Ninguém! O Prota se esquiva do ataque. O cara fica sem entender nada. E o Prota dá um gancho de esquerda no cara, jogando-o para longe. E um chutão na barriga do outro cara. E com um suor no rosto, ele cogita. 35 anos. Através de toda a minha vida como um adormecido. Fiz tudo o que eu podia. Desde treinamento físico fundamental, até saber toda a informação disponível sobre o abismo e os monstros. Conhecimento de diversas habilidades e até mesmo habilidades de combate interpessoal. Então, não tem como eu perder para alguns valentões inexperientes que nem sabem a porra do básico. Ele senta a porrada nos caras e com um sorrisinho no rosto, anuncia. É claro, vou ter que refazer o treino físico. E o Bai Hyuk-su, se levantando, declara. Mas que monte de merda! O quê? Despertado? Kim Tae-hyun! Seu filho da puta! E transformando sua pele em pedra, ele declara. Vou te mandar para a vala, seu fudido. E o sistema anuncia. Pele de pedra. Fortalece o corpo com pedras que surgem da pele. O Bai Hyuk-su parte para cima do Prota desferindo vários socos. O Prota se esquiva de todos. E o Bai Hyuk-su lança um ataque supremo. Uma explosão enorme acontece e o Prota, contra-atacando pelas costas, acerta um soco no Bai Hyuk-su. E o Bai Hyuk-su, com um sorrisinho no rosto, questiona. Tá fazendo o quê? E o Prota, incrédulo, pondera. Machuquei minha própria mão ao acertá-lo. O Bai Hyuk-su dá um soco nele, jogando-o para longe. O Prota fica todo lascado e o Bai Hyuk-su, caminhando em direção a ele, sentencia. Devia conhecer seus próprios limites antes de agir. A ficha tá caindo agora, né? O Prota fica espantado e o Bai Hyuk-su, debochado, declara. Seu maldito adormecido inferior. O que vai fazer agora? Vai correr como fez agora há pouco? Ou talvez fique se debatendo com essas suas habilidades despertadas. E o Prota, todo lascado, pondera. Todos os despertados possuem uma habilidade e um rank. Começando do rank F, que é o mesmo que um humano normal. Até o rank S, o território daqueles que podem ser chamados de monstros. As capacidades físicas e habilidades do despertado aumentam exponencialmente. Mas o que tenho é uma habilidade desconhecida, e que ninguém nunca ouviu falar. Mas é do pior rank. Não tem como eu ter chance de ganhar contra o Bai Hyuk-su, que é rank C. Mas por algum motivo, o Bai Hyuk-su fica espantado. E o Prota, exalando uma aura demoníaca, se levanta e proclama. Não sinto como se fosse perder. O Bai Hyuk-su fica confuso e assustado. Ele questiona. Que que porra é aquela? Não pode ser. Você despertou mesmo? Pequeno Kim Tae-hyun e o Prota, coberto por uma aura assustadora, reflete. Isso é a predação. Posso sentir a magia se movendo conforme a minha vontade. E o Bai Hyuk-su declara. Não sei o que está acontecendo. E partindo para cima, ele declara. Mas tudo vai acabar assim que eu te matar. O Prota estica o braço e lança uma maldição em direção ao Bai Hyuk-su. Um demônio enorme surge e o Bai Hyuk-su, assustado, questiona. O quê? O Prota o encara com um olhar aterrorizante. E o Bai Hyuk-su, sendo consumido, solta um grito apavorante. A aura demoníaca se dissipa e o Bai Hyuk-su, mumificado, cai no chão. E o sistema, avisando o Prota, anuncia. Predação completa. Como resultado de ter caçado seu oponente, seu ranking mudou para E e uma nova habilidade, pele de pedra, foi registrada. O Prota leva o pessoal até a enfermaria. E a mulher confusa indaga. Hã? E o Prota, todo machucado, a cumprimenta. Olá, professora. E ela, espantada, questiona. Hã? A cena se passa para alguns minutos depois, e o Prota relembra. Depois que a luta acabou, carreguei os moleques, incluindo Bai Hyuk-su, para a enfermaria. E a habilidade de cura da enfermeira foi usada para curar minhas feridas. É claro, tive que mentir para ela. E a professora confusa pergunta. Como ficaram tão machucados? E o Prota, dando uma desculpa, responde. Nós caímos da escada. E o Prota cogita. Bem, pude fazer ela continuar sem questionar. Agora estou totalmente curado, isso é ótimo. Consegui despertar e me vingar do Bai Hyuk-su. O problema é... Predação. Meu rank, que consegui mudar por pouco depois de treinar por toda a minha vida, aumentou depois de uma única luta. Pode até ser de rank F, mas o poder supera uma de rank C. Posso até roubar as habilidades dos oponentes derrotados. Por que aquele cara, o rei, me deu um poder assim? Por que ele me fez regredir? Tenho incontáveis perguntas, mas no fim só tenho uma coisa que preciso fazer. Descobrir mais sobre a predação. Ele se aproxima de uma porta e comenta. Já faz um tempo desde que eu vim pra casa. Depois que meus pais morreram, fiquei com meu tio. O Prota abre a porta e, entrando na casa, ele constata. O tio voltará à tarde. Será que devo procurar informações sobre habilidades similares? Ele fica espantado ao ver três caras assustadores. E o garotinho, apavorado, exclama. Hã? Kim Tae-hyun? E o Prota, com um suor no rosto, indaga. Ja-young! Por que não está na escola? E olhando para um objeto no chão, ele reflete. Ja-young! Esse desgraçado! Mesmo antes da minha regressão, ainda me lembro como ele queria ficar com os outros valentões. Ele pegou todo o dinheiro de casa e causou uma baita confusão. E o cara mascarado pergunta. Quem é esse maldito? E o garoto, se levantando, gagueja. Ah! É! Ele cochicha no ouvido do fortão. E o Prota, o observando, pondera e pensar que seria hoje. E o fortão exclama. Uau! Estava me perguntando quem era, mas é o primo do Ja-young. O Prota fica surpreso e o fortão, caminhando em direção a ele, ordena. Se não quer levar uma surra, não se envolva e pica a mula. Vamos pegar o que precisamos e vazar. E tocando na cabeça do Prota, ele o provoca. Adormecido, Kim Tae-hyun. E o Prota, dando um sorrisinho debochado, afirma. Perfeito! Eu queria testá-la. E o cara, confuso, questiona. Que? O Prota dá um socão no maluco, o jogando para o chão. E ele, enfurecido, xinga. Que porra é essa? O pessoal fica sem entender nada. O Prota parte para cima do outro cara, que, assustado, implora. Ei! Espera! Espera! Tony! O Prota joga o cara no chão e o sistema o avisa. A função de predação está inacessível. E o cara no chão fica sem entender absolutamente nada. E o Prota, tenso, reflete. O quê? A predação não foi ativada? E o cara, dando um bicudão na cara do Prota, o xinga. Seu desgraçado maluco! Ele cai de cara no chão e o pessoal, partindo para cima dele, grita. Morra! E as seguintes habilidades são usadas contra o Prota. Acorrentar. Rank C. Veneno. Rank C. Sangrar. Rank C. O Prota fica espantado. Uma explosão enorme acontece e o fortão, com o braço esticado, o insulta. Como um adormecido ousa agir como um despertado. Ele nem mesmo sabe o seu lugar. O Prota começa a exalar uma aura demoníaca. O pessoal fica confuso. E o sistema, avisando o Prota, informa. O uso de uma habilidade foi detectado. Acorrentar. Veneno. Sangrar. Confirmados. Devido a um poder misterioso, a resistência foi bem sucedida. E o Prota, exalando uma aura aterrorizante, afirma. Agora ela resolve funcionar e neutralizar as habilidades, como bem quis. E o fortão, apavorado, exclama. Não sei o que está acontecendo. O Prota parte rapidamente para cima dele, lançando um socão com seu punho de pedra. E o cara, todo lascado, exclama. Mas ela com certeza é forte. E o Prota, após dar uma surra em geral, afirma. Por enquanto, acho que aprendi uma coisa ou outra, né? E o sistema informa. Nome. Kim. Taiyung. Idade. 19. Rank. E. Habilidade. Predação. E pode devorar o alvo desejado. Mana. 5. Pele de pedra. E pode fortalecer seu corpo. Mana. 1. E o Prota reflete. A janela de atributos, que apenas é visível para o despertado. Ela detalha a informação do despertado, mas nem tudo é informado. Primeiro, até agora não estava faltando mana de forma alguma. Mas predação não se ativou. Em outras palavras, além da descrição, fatores diferentes da mana devem afetar seu uso. Além disso, o efeito passivo da habilidade de predação, que não é mencionada na descrição, ela resiste e neutraliza habilidades relacionadas a condições anormais, como sangramento e envenenamento. Bem, posso gradualmente confirmar se minhas especulações estão corretas. Mais importante. E vendo o seu primo ajoelhado, ele questiona. O que você está fazendo? E o garotinho, apavorado, responde. Young Nim, depois de ver um lado tão impressionante seu, eu, Wang Jae-yung, seu primo, estou refletindo as minhas ações. Por favor, me perdoe dessa vez. O Prota fica pensativo e o garotinho, assustado, suplica. Seja lamber os seus sapatos ou latir como um cachorro, vou fazer qualquer coisa que me mandar. E o Prota, sem jeito, pondera. Que patético. Eu sabia que esse cara era uma maldita raposa antes. Mas quem diria que era tão ruim? O garoto começa a latir e o Prota, com uma expressão de desprezo, pensa. Bom, o problema não é meu, mas o outro incidente que aconteceu hoje. E com os braços cruzados, ele ordena. Venha comigo para fazer uma coisa. A cena se passa para uma área restrita e a mulher, apreensiva, indaga. E isso é uma quebra de portal? E o narrador explica. Quebra de portal. Um fenômeno onde monstros aparecem enquanto um caminho para o abismo subitamente abre. Se deixado sem cuidado, um desastre da masmorra ocorrerá. E o cara comenta. Já faz dez anos desde a última quebra de portal. O portal foi subitamente criado, então os monstros estão se espalhando. E a garota, assustada, exclama. Julgando pelos monstros, se não fizermos nada, o desastre da masmorra será em breve. E a mulher, destemida, sugere. Devemos começar uma evacuação da vizinhança. E o cara tranquiliza. Não precisa. Porque temos a minha habilidade. Barreira Rank B, do nosso lado. Ainda por cima, o rank dessa quebra de portal é apenas C. Isso significa que o monstro mais forte que sair desse portal será de rank C. Em outras palavras, mesmo em caso de uma crise sem precedentes, a barreira é quebrada e os monstros começam a sair do portal. E a mulher, apavorada, grita. Líder! Líder de time! O cara se vira e lança um chute giratório. E, arrancando a cabeça do monstro, ele afirma. Como Rank B, somos mais que capazes de resolver isso. A cena se passa para o prota, e o garotinho pergunta. Então, não deveria estar ok, senhor? Você disse que o pessoal do controle já está lá, senhor? Então isso é uma coisa boa, senhor? E o prota, correndo, retruca. Já chega desse senhor. É verdade, a mana inicial dessa quebra de portal é estimada em Rank C. Por outro lado, o pessoal do controle é de Rank B. Então não terão problemas contra os oponentes de Rank C. E o garotinho, com o suor no rosto, concorda. Sim, é isso que eu estou falando. E o prota completa. Mas apenas se for mesmo uma masmorra de Rank C? Enquanto isso, na linha de frente da quebra de portal, o cara, após abater vários monstros, reflete. Que estranho! Esses monstros de Rank baixo quebraram minha barreira Rank B. Não pode ser. A mana fluindo daqui é acima do meu Rank. Mas alguns monstros começam a sair do portal. E a mulher, apavorada, alerta. Líder de time. Algo dentro do portal está. O líder de time se aproxima do portal e, espantado, ele exclama. O quê? É isso? O portal é quebrado e um monstro enorme sai dele. E o cara, com o suor no rosto, grita. Ogro gigante Rank A? Não. Não era C? Mas, ah, uma explosão enorme acontece. E o garotinho, correndo, indaga. Mas isso é ridículo. Como o caralho sabe de tudo isso? E o prota, também correndo, responde. Porque eu já passei por isso. E o garotinho argumenta. Além de terem visto os monstros, eles não emitiram uma ordem de evacuação. E o prota, respondendo, afirma. Intuição. E o garotinho, confuso, questiona. Hã? E o prota, com uma expressão cansada, explica. Minha intuição diz isso. E o garotinho, retrucando, acusa. Está mentindo. Não me diga que está me enganando. Eles avistam a cidade toda correndo dos monstros. E o pessoal, apavorado, grita. Corram! Corram! É uma quebra de portal! Socorro! O garotinho fica sem entender absolutamente nada. E o prota, analisando a situação, ordena. Se lembra do que eu te disse para fazer, certo? Vai lá, então. O garotinho se vira e indaga. Ryung, mas e você? E o prota, confiante, garante. Eu? Eu vou me livrar desses fudidos e seguir bem atrás de você. A cena se passa para o prédio mais alto da cidade. E o cara, olhando pela vidraça, constata. Assim como disse, a situação está piorando rapidamente. A quebra de portal que pensaram ser Rank C acabou por ser Rank A. Reforços não serão possíveis, já que os outros estão ocupados em conquista de masmorras. Exploração do abismo. Ele se vira e declara. Agora, a única solução para essa crise é um despertado Rank A. Você é a nossa única esperança. Nos ajude, lâmina lunática. Ahn Hyun-soo. E o Ahn Hyun-soo, com lágrimas nos olhos, encoraja. Todo mundo aguenta firme. O herói, eu, Ahn Hyun-soo, estou indo. Enquanto isso, o prota, na linha de frente, eliminava rapidamente todos os monstros possíveis. E com um sorrisinho no rosto, ele reflete. Como esperado, a causa da falha de preparação é baseada na fadiga? Se a fadiga passar de 70% não será ativa, a maioria das habilidades são ativadas com base no uso de mana. Mas não quer dizer que só tem que se preocupar com mana. Isso por causa de fadiga. Ela aumenta se usar uma habilidade ou fazer atividade física, e quanto mais alta, mais o poder da habilidade diminui e seu corpo físico fica pesado. É uma pena que tem tanto pra levar em conta. Mas eu descobri que se absorver monstros mortos, pode recuperar mana sem usá-la. E o sistema avisa. Os sinais de vida do alvo pararam, então mana não será consumida. Você concluiu a preparação com sucesso e recuperou mana. E o prota, com um sorrisinho no rosto, comemora. E o melhor é... E o sistema avisa. Seu rank mudou para D. E o prota, feliz da vida, pondera. Quanto mais uso a preparação, mais ela pode crescer. Nesse ritmo de crescimento, posso virar um rank S ou até um rank SS. Não. Talvez eu consiga virar o primeiro rank SSS. E aliviado, ele pensa. Bom, praticamente já acabei aqui. Será que volto para o Wang? Ele se vira e fica confuso. E o Han Hyun-soo, partindo para cima do monstro, declara. Seu monstro imundo. Vou me vingar pelas almas das pessoas que você matou. Esse guerreiro da justiça, Han Hyun-soo, te julgará. O prota fica sem entender absolutamente nada. E o Han Hyun-soo, destemido, desfere vários golpes em direção ao monstro. Uma enorme explosão acontece. E o prota, espantado, pensa. Ele derrotou um monstro rank A facilmente. Esse deve ser o despertado rank, a que resolveu uma quebra de portal sozinho antes da minha regressão. A lâmina lunática. Han Hyun-soo. Ele é tão forte quanto ouvi falar. E o Han Hyun-soo, após derrotar o monstro, solta um sorrisinho e diz. Monstro idiota. Ele morreu pelas mãos da espada da justiça. E o prota, o observando, pondera. E é tão estúpido quanto ouvi falar. Mas por que Han Hyun-soo tá aqui? Antes de regredir, eu sei que ele estava numa batalha sangrenta contra um ogro gigante do outro lado da cidade. E o Han Hyun-soo, triste, lamenta. Cidadãos. Espero que encontrem paz aí em cima. E o prota, com o suor no rosto, pensa. Ele. E o sistema diz. Habilidade detectada. Um monstro surge do nada e enfia uma espada no coração do Han Hyun-soo. Que sangrando muito, questiona. O quê? E o monstro, com um sorriso maligno, diz. Te peguei, Han Hyun-soo. A cena se passa para o primo do prota. Ele se aproxima da mulher e, apreensivo, reflete. Tá tudo bem fazer isso mesmo? Ele tem uma lembrança em que o prota dizia. Hoje à noite, muitas pessoas vão morrer. Uma dessas pessoas é a nossa enfermeira, Choi Na Young. Ela morrerá fazendo atividades relaxantes ao invés de evacuar. Você pode fazer as pessoas dormirem com sua habilidade dormir, certo? E o garotinho, espantado, confirma. Sim. Sim. E o prota, com um olhar sério, ordena. Então faça a Choi Na Young dormir e leve-a para um lugar seguro. Eu cuidarei do resto. E o garotinho, encarando a Choi Na Young, pensa. Como o Kim Tae Hyun sabe de tudo isso? Talvez. É. Isso sequer faz sentido. Mas não há outra explicação. É o Kim Tae Hyun? Não. O Kim Tae Hyun despertou uma habilidade de prever o futuro. E o prota nega. Não. E o garotinho, maravilhado, exclama. Prever o futuro? Isso é incrível. Isso é loucura. Loucura. Enfim, nada pode dar errado. A cena se volta para o prota, que, observando a situação, pensa. Droga. Alguma coisa deu errado. E o Han Hyun Soo, com a mão no seu ferimento, questiona. Quem? Quem é você? Revele sua identidade. E o monstro, dando risada, debocha. Você está vivo mesmo depois de ter acertado seu ponto vital? Que surpreendente! Han K-A está num outro nível mesmo. E com uma expressão de louco, ele afirma. Isso fará a caça mais divertida. E o sistema diz. Vilão de Han K-B, Han Sang-Do. Habilidade. Furtividade. Han K-B. E o prota, analisando a situação, reflete. Eles chamam os despertados que cometem crimes de vilões. E entre eles, o vilão de Han K-B, Han Sang-Do, é um maníaco homicida que, durante a quebra de portal, saiu matando a torto e à direita. Mas tenho certeza que, antes da minha regressão, eles nunca se conheceram. Será que o futuro mudou por minha causa? E o Han Hyun Soo, enfurecido, exala uma aura dourada e grita. Seu desgraçado maligno! Você era um vilão! E partindo para cima, ele declara. Vou puni-lo com minhas próprias mãos. Um tremor começa do nada e o monstro enorme se levanta. O pessoal é jogado para longe e o Han Hyun Soo, todo lascado, exclama. O quê? Um ogro gigante? E o Han Sang-Do, dando risada, comenta. Que habilidade de regeneração incrível! Como esperado de um monstro Han K-K, o monstro parte para cima deles e uma explosão enorme acontece. E o Han Sang-Do, se afastando, diz. Não tenho o que fazer. Deixarei o Han Hyun Soo com aquele maldito. E se virando para o Prota, ele afirma. De qualquer forma! E pensar que tinha um espectador. E partindo para cima do Prota, ele diz. Boa! Quanto mais presas tem, melhor fica. Então, morra! O Prota usa a sua pele de pedra para bloquear o ataque e o Han Sang-Do fica completamente confuso. E o Prota, o encarando, provoca. Moron! Ele lança um chutão no queixo do Han Sang-Do, que dando risada, grita. Seu tolo! Então você é um despertado? E o Prota retruca. Vilão de Rank B, Han Sang-Do. O cara fica espantado e o Prota, se preparando, afirma. O lunático que estava por aí cometendo assassinatos, usando a habilidade de furtividade, é você, não é? E com um sorrisinho no rosto, ele complementa. Que bom que eu te encontrei. O Han Sang-Do, com uma cara de louco, parte para cima do Prota. Eles trocam vários socos e o Han Sang-Do, dando risada, comenta. Você realmente deve ser bem habilidoso para estar tão confiante. Quem diria que a lâmina é inútil em você? Não sei como você me conhece, mas deve estar achando que tem alguma chance de vencer, já que meus ataques não funcionam em você. Mas entenda, criança. O Prota fica confuso e o Han Sang-Do, com uma expressão louca, assegura. Você deveria saber que o mundo não gira em torno de você. Ele desaparece e o Prota, apreensivo, questiona. Furtividade? Então, no fim, ele se escondeu? Mas ele deve saber que não muda o fato de que... E se virando, ele berra. Seus ataques continuam inúteis. O Prota dá um socão no nada e o Han Sang-Do, aparecendo atrás dele, indaga. Tem certeza disso? O Prota fica assustado e, se virando rapidamente, ele levanta o braço para se proteger e, sendo ferido, ele constata. Sangue. E o Han Sang-Do, confiante. Zomba. Você sequer sabe quantos caras como você eu matei? E, desferindo vários golpes no Prota, Feliz braveja. Aqueles que confundem suas habilidades com invencibilidade, com sua fraqueza exposta, só está envergonhando e morrendo de vontade de fugir, não é? É melhor que entenda isso antes de morrer. Todas as suas habilidades têm uma fraqueza. O Prota é jogado para longe e, ofegante, ele reflete. Quem diria que a pele de pedra teria tamanho defeito? A habilidade de pedra não estava bloqueando completamente os ataques. Um choque muito grande esmagaria a pedra e a parte esmagada seria substituída por outra de durabilidade claramente inferior. Ele está contando com isso desde o começo. Mas, como eu esperava, agora tenho certeza de que uma luta mano a mano é possível, mesmo contra um oponente de Rank B. Então, considerando suas habilidades, ele conclui. Minhas habilidades físicas não são como as de um Rank D mediano, afinal. E, confiante, ele propõe. Deveríamos concluir o teste agora? E o Han Sangdo, o encarando, questiona. Que? Ele cai na gargalhada e, partindo para cima do Prota, ele ruge. Você ficou doido depois de ficar encurralado? E o Prota, destemido, declara. Vilão de Rank B, Han Sangdo. Você sabe que eu queria te encontrar? E o Han Sangdo, após ouvir isso, pergunta. Do que diabos você está falando? E o Prota, exalando uma aura demoníaca, responde. Porque eu queria a sua habilidade. E o Han Sangdo, apavorado, pensa. O que na Terra é essa mana perversa? Esse verme esteve escondendo isso o tempo todo, mas... E exalando uma aura poderosa, ele brava. Tolo! Não me importa que habilidade seja essa. Acha que consegue me acertar sem sequer me ver? E o Prota, confiante, retruca. Não foi você mesmo quem disse que toda habilidade tem uma fraqueza? O Han Sangdo fica confuso. E o Prota recorda. Percebi isso depois de devorar monstros diversas vezes. Dentre esses monstros, muitos escapavam da minha visão. Mas no fim, a predação capturava todos eles. E partindo para cima, ele afirma. Simplesmente, onde quer que se esconda, para onde quer que fuja, a predação chegará até você. Não importa como. O Han Sangdo é capturado e consumido pela aura demoníaca do Prota. A cena se passa para algumas horas depois. E o Han Hyun Soo, com a cara no chão, lamenta. Que merda. Se ao menos aquele vilãozinho ardiloso não houvesse me pegado. O herói da justiça. O guerreiro invencível. Até eu, Han Hyun Soo, não posso desafiar a morte. O ogro gigante caminha em direção a ele e, partindo para cima, desfere vários golpes. Uma explosão acontece e o ogro gigante dá um grito ensurdecedor. A fumaça se dissipa e o ogro fica sem entender nada. E o Prota, o encarando, interroga. Que diabos você está esparramado no chão? O ogro se vira e o Prota, confiante, observa. Não é de se admirar. Até porque é de longe bem mais confortável. A cena se passa para algumas horas depois. E o Wang Jiayung, feliz da vida, anuncia. Mãe. Pai. Cheguei em casa. E o Prota, com um suor no rosto, pergunta. Está tudo bem certo, tio? E o velho, com lágrimas nos olhos, exclama. Meu Deus do céu! Ficamos com medo dos monstros terem te comido. E o Wang Jiayung, dando risada, responde. Nada aconteceu. Não é mesmo, Hyun? E o velho comenta. Talvez não para você, que não estava. Mas a casa está uma bagunça total. Parece que viraram o lugar. E o Wang Jiayung, sem jeito, murmura. Ah, não aconteceu nada, não é verdade, Hyun? E o Prota, dando uma risadinha, responde. Não vou falar nada. Enquanto isso, nos canais de notícia, o cara anuncia. Últimas notícias. Tanto pelas guildas quanto pelo governo, a partir de agora, o alerta da quebra de portal foi encerrado. Mas, considerando a possibilidade de uma quebra subsequente, o governo ordenou que as escolas próximas fiquem fechadas por uma semana. E como as notícias de sobreviventes aos poucos aumentaram, o público pode finalmente se sentir aliviado. E o cara, todo lascado, murmura. Não um rank C, mas um rank A. E a Choi Nayung, falando com os oficiais, relata. Quando eu percebi, eu estava aqui. E o cara, dando uma entrevista, declara. Queridos cidadãos, não fui eu que derrotei aquele ogro gigante. O herói de verdade é outra pessoa. E as notícias continuavam. Entretanto, como o cadáver do ogro não foi descoberto, e a identidade do vilão que atacou o público continua desconhecida, as pessoas percebem que as medidas de segurança preventivas não são o suficiente. Agora nas notícias, e o prota, após ver as notícias, pensa. Gostei. Que bom que não mencionaram o meu nome. E com um sorrisinho no rosto, ele decide. Ok. Então vamos seguir para o próximo nível. E analisando o sistema, ele constata. Agora eu tenho três habilidades. Especificamente, adquirir a furtividade foi um grande lucro. Mas no meu nível atual, é muito difícil usar as três habilidades. Já que só usar um pouco, elas já vai esgotar a minha mana. E se eu aumentar demais a minha fadiga, eu posso morrer. E com um olhar sério, ele conclui. O melhor jeito de lidar com isso seria poções. Elixires criados para vários propósitos, como recuperar mana ou fadiga. Mas as poções são muito caras. Preciso caçar para conseguir a grana. Ele entra em um beco estreito e continua seu raciocínio. E para caçar, preciso de uma permissão legal. Atualmente, usar habilidades sem a permissão é considerado crime. Então, só me resta uma única opção. E avistando vários monstros, ele declara. Explorar masmorras não descobertas. E os monstros, ao avistarem o Prota, rosnam. Como ousa um mero mortal entrar aqui? Como ele nos encontrou? E o outro monstro, rindo, comenta. Vamos ter um banquete hoje. E o Prota, surpreso, pensa. Oh, eles até sabem falar. Pelo visto, são inteligentes. E o sistema, avisando o Prota, informa. Irmãs Aranha, Rank B. E o Prota pensa. Um Rank B? Não é o suficiente para subir o meu Rank. Preciso comer centenas deles para isso. Os monstros ficam enfurecidos e gritam. Como ousa seu humano arrogante? Não percebe a sua situação atual? Vamos te comer vivo! Elas jogam uma teia encantada em direção ao Prota e, dando risada, elas perguntam. Como se sente agora? Começou a sentir dificuldades para se mover e os efeitos da paralisia? O Prota começa a exalar uma aura demoníaca e o sistema notifica. Por causa de um poder misterioso, existiu com sucesso. E o Prota, intimidando-as, comenta. Como eu pensei, vocês têm uma habilidade bem útil. Elas ficam completamente confusas e uma delas grita. Espere! Um grito ensurdecedor ecoa pelo ar e o sistema, avisando o Prota, informa. Você teve sucesso em completar a predação. Nova habilidade. Paralisar foi registrada. A cena se passa para a nova associação coreana de jogadores e o cara com suor no rosto reflete. Dois dos melhores jogadores da Coreia inteira. Um despertado legalmente permitido a usar suas habilidades para várias funções, como exploração, limpeza de masmorras e assim em diante. E atualmente, temos cinco jogadores no topo da recém-criada Associação de Jogadores. Dentre as guildas criadas, as quatro grandes guildas, os lutadores indivisíveis, os artesãos alquimistas, os magos feiticeiros e os informantes andarilhos. E a agência que controla as quatro guildas e todos os jogadores, a Associação de Jogadores. E na minha frente estão a mestre de guilda dos andarilhos e jogadora de Rank S, Yu Ai Yong. Cumprimenta. Já faz um tempo, gerente. E o presidente da Associação de Jogadores e Jogador de Rank S, Ji Jinghui, com um olhar sério, agradece. Obrigado por vir. Sei que deve estar ocupada. Descobriu alguma coisa? E o cara pergunta. Quer dizer sobre a guilda maligna? E reflete. A guilda maligna. Uma organização criminosa formada pelos mais cruéis criminosos entre os vilões. Os membros da guilda usam anéis dourados com três caveiras cravadas nele. E o cara, entregando um relatório, informa. Essas foram os movimentos recentes da guilda maligna, junto de uma lista dos alvos deles. E a Yu Ai Yong, surpresa, exclama. Oh, mas eu tenho certeza de que você não me chamou só para me dar um documento, então. O que foi? E o Ji Jinghui, com um sorriso no rosto, indaga. Bem, você sabe o que isso é? Eu queria a sua opinião sobre o assunto. E a Yu Ai Yong, o observando, questiona. Minha opinião? Yu Jie Jinghui continua. Senhorita Yu Ai Yong, quando você fez o teste de jogador? A Yu Ai Yong fica confusa e responde. É claro que quando eu fiz a minha idade mínima 19 anos. E espantada, ela exclama. Presidente, não me diga que... Yu Jie Jinghui, dando uma risadinha, pergunta. Você acha que um estudante do ensino médio poderia enfrentar um monstro? O prota fez uma ligação para ele, em que pediu. Alô? É de uma das quatro guildas, os alquimistas? Ah, o lance é o seguinte. Eu quero comprar umas poções. A cena se passa para o dia seguinte, e o prota, analisando os acontecidos da última semana, reflete. A ordem de fechamento das escolas se encerrou. O que eu fiz durante esses sete dias? Treinamento físico? Eu limpei algumas masmorras. Eu fui a uma das quatro grandes guildas alquimistas, e o velho, vendo tantas pedras valiosas, exclama. Tantas pedras de mana assim? VIP? Não. Vamos lhe tratar como um super VIP. Então, por favor, faça negócios com os alquimistas. E o prota continua pensando. Trocas por poções. Além disso, e analisando o sistema, ele conclui. Ainda tenho um longo caminho. Mas ainda preciso ir para a escola. Um pessoal se aproxima dele, e o cara, com um suor no rosto, indaga. Kim Tae-hyun? E o outro cara complementa. Eu ouvi rumores que você surrou os lacaios do Bai Hyuk-su. Isso quer dizer que você despertou? E o outro cara afirma. Independente do caso, Kim Tae-hyun é um grande problema. E a garota surpresa questiona. Oh, por quê? E o cara, apreensivo, admite. Não soube. Agora que as coisas escalaram até isso. Sem chance do Lee Jung-jae deixar isso passar. Um pessoal vem caminhando em direção ao prota. O cara joga as cadeiras no chão, se senta em frente ao prota, e colocando o pé na mesa, ele dispara. Já faz um tempo, velho amigo. E o prota, o encarando, pondera. Despertado, ranks. Lee Jung-jae. Lee Jung-jae. O chaebol da terceira geração do grupo Taizan. O conglomerado que patrocina o colégio Taizan. O chefe de todos os valentões de Taizan. Assim como o principal culpado que ordenou a Bai Hyuk-su a me atormentar por ser um adormecido. E continua. Alguém como você. Um amigo? Ele dá uma risadinha. E com uma aura poderosa, ele ordena. Para com essa merda e dá-o fora. E o cara enfurecido aponta o dedo e vocifera. Seu! Seu maldito! Com quem pensa que está falando? O Lee Jung-jae dá um socão na cara do maluco. Se levanta e o observando, rebate. Não está vendo que estamos conversando? O cara solta um gemido de dor. E o Lee Jung-jae, dando uma risadinha, alfineta. Kim Tae-hyun. Entendo que está animado após derrotar o Bai Hyuk-su. E exalando uma aura aterrorizante, ele avisa. Entretanto, não deveria ser mais cuidadoso ao decidir a quem está respondendo? E o prota, com um sorrisinho no rosto, pondera. Essa é a magia de um despertado Rank S. É realmente incrível. E o Lee Jung-jae, o encarando, aconselha. Melhor escutar enquanto estou sendo legal. E o prota, confiante, reflete. Mas sabe? Imagino como vai lidar com a predação. Uma garota se aproxima deles e intervém. Lee Jung-jae. É o suficiente. Agora pare. Ela passa pelo cara e, congelando o seu braço, adverte. Kim Tae-hyun. Você também. Já chega disso. E o prota, com um sorrisinho no rosto, pondera. Lin Ah-young. Presidente de turma. Senhorita de uma família rica. Meia-irmã de Yoo Ah-young. Despertada Rank S. Estudante modelo. Possível primeira colocada nos próximos exames. Obrigação nobre. Futura jogadora. Rank S. Ela tem diversos apelidos e é esperado que ganhe ainda mais. O problema é que ela é uma inflexível da porra e não vai só recuar. E o Lee Jung-jae, dando uma risadinha, questiona. O que quis dizer compare. Alguém pode pensar que eu estou fazendo algo. Somos só amigos batendo um papo. E a Lim Ah-young, destemida, argumenta. Amigos? Então por que acabou de socar a cara dele? E o Lee Jung-jae, com um olhar sombrio, ameaça. Lim Ah-young, cuida da sua vida, entendeu? E a Lim Ah-young, o observando, retruca. Vou usar a força se não sair por conta própria. Se manca e cai fora. E o prota, analisando a situação, reflete. Vocês dois precisam parar. Nesse ritmo, a sala inteira vai ficar uma confusão. Eles se encaram e o Lee Jung-jae, se retirando, concorda. Ah, vamos parar. Sim, já chega. Não tenho a intenção de te enfrentar aqui. Ele se vira e, preparando o ataque, ele instiga. Foi isso que estava esperando ouvir de mim? E na caixa de som da escola, a seguinte notícia surge. Um anúncio do clube de transmissão. Uma palestra especial será organizada pela Associação de Jogadores no Salão Principal. É esperado que todos os alunos se reúnam no Salão Principal imediatamente. Anunciando mais uma vez. Uma palestra especial será... E o Lee Jung-jae, com um suor no rosto, comenta. A Associação de Jogadores. Ele abaixa a cabeça e, olhando para a Lim Ah-young, deduz. Quem diria. E se retirando, ele agradece. Saiba o quão sortuda você é. E a Lim Ah-young, se virando para o prota, tranquiliza. Kim Tae-hyun, está bem? Não precisa me agradecer, é sério. Ela fica confusa e o prota, se retirando, indaga. O que está fazendo parada aí? Não ouviu o anúncio para se reunir no Salão Principal? Nesse caso, eu vou na frente, ok? Ela fica extremamente confusa e pondera. Kim Tae-hyun sempre foi assim? O pessoal se reúne no Salão e o cara informa. Uma palestra especial da Associação de Jogadores. O que será que essa palestra é sobre? E o outro cara, perguntando, especula. É por causa da quebra de portal? E o gerente de RH da Associação se apresenta. Ah, saudações a todos. Meu nome é Go Tai-wook, vice-gerente do RH da Associação de Jogadores. Estou aqui hoje por duas razões. Uma é para me desculpar pela falta de respostas da Associação de Jogadores na quebra de portal e providenciar treinamento de segurança. E exalando uma aura poderosa, ele anuncia. E a segunda razão é, os informar das mudanças nos testes de jogadores para vocês aqui. Em cujas mãos estão o futuro da nossa nova Associação de Jogadores da Coreia do Sul. E o Lee Young-jai, com um olhar de desprezo, murmura. Kim Tae-hyun, aquele maldito. E a senhorita Lim A-young, apreensiva, reflete. Kim Tae-hyun, preciso falar com ele depois disso. O pessoal fica alvoroçado e a garota confusa questiona. Testes de jogadores? O que isso tem a ver com a gente? E o cara argumenta. Isso não começa com 19 anos? Não podemos participar esse ano mesmo? E o gerente de RH da Associação esclarece. Vocês podem assumir isso. Mas é claro, a informação que estou aqui para passar é relacionada a vocês. Devido ao recente surto da quebra de portal e a ascensão rápida no número de monstros e masmorras, a Associação de Jogadores reconheceu que estamos com pouco pessoal. Portanto, a partir desses novos testes, estaremos permitindo nomeações mesmo para o ensino médio. O pessoal fica espantado e o cara indaga. Para o ensino médio? A gente mesmo? E o gerente de RH da Associação explica. Nomeados de cada escola serão selecionados baseados em uma combinação de fatores como habilidade, notas de avaliação, recordes acadêmicos e comportamento. E o prota, contente e pensa. Mentiras. Esses testes irão, de fato, ser abertos ao ensino médio. Mas o processo de seleção já começou. Isso a partir da habilidade de Go Taiwook. O olho do observador. O olho do observador é capaz de quantificar a soma total das habilidades do alvo. Após focar, ele permite ao usuário ver a janela de atributos do alvo e o gerente de RH da Associação, contente com o que vê, afirma. Certamente, e pondera. Aqui os números são bem melhores que dos outros locais. Eles serão ótimos jogadores. Mas os mais chocantes, mesmo entre todos eles, são aqueles dois. Os andarilhos me mandaram uma lista de candidatos recomendados. Mas não posso acreditar que tenham tantos despertados destreinados. Terei que escrever recomendações assim que voltar. O Lee Jung-jae levanta o braço e chama. Senhor jogador. O gerente de RH da Associação fica confuso. E o Lee Jung-jae interpela. Você disse que nos informaria sobre os testes de jogadores. Mas alguns candidatos aqui não são inaptos para isso? E o gerente de RH, confuso, repete. Candidatos inaptos? E o Lee Jung-jae, abaixando a mão, corrige. Quero dizer, testes de jogadores são feitos para avaliar pessoas adequadas para serem jogadores entre os despertados. E olhando para o Prota, ele questiona. Em outras palavras, acredito que meros adormecidos não precisam escutar essa palestra. Força não é tudo o que faz um jogador. Seja o ranking do despertado, habilidade em lidar com diferentes situações ou vasto conhecimento sobre o abismo. Para se tornar um jogador, um número complexo de habilidades deve ser avaliado. E com um sorrisinho no rosto, ele continua. Mas no fim, todas essas complexidades se originam dos despertados. E olhando para o Prota, ele alfineta. Para um adormecido, isso não é nada além de jogar sal na ferida, não é? O pessoal cai na gargalhada e o Prota, o encarando, pondera. Lee Jung-jae está disposto a ir tão longe para confirmar se eu despertei? Hein? E o Lee Jung-jae, com um olhar malicioso, pensa. É isso aí, vai lá. Se há um despertado, prove. E assim, a senhorita Lin Ah-young, enfurecida, exclama. Lee Jung-jae! Ela tem uma lembrança em que o Prota dizia. O que está fazendo? Eu não pedi a sua ajuda. E com um suor no rosto, ela decide. Ah, e sem jeito pensa. Que seja. Não importa também. E o Lee Jung-jae pergunta. Então, você deseja tirá-los daqui assim que possível? E o gerente de RH, após ouvir isso, assegura. Entendo o que está dizendo. Depende do estudante decidir se vai ou não escutar a palestra. E o Lee Jung-jae, tirando onda, provoca. Kim Tae-hyun! Como não se sente humilhado? Não é como se um adormecido pudesse ser nomeado? Hã? Ou você não dá a mínima para os testes de jogadores? E o Prota, o encarando, pondera. Acha que isso é possível? Certamente, sem me provar como um despertado, não posso nem espiar os testes de jogadores. Mas para ser recomendado, não preciso necessariamente eu mesmo provar. E o gerente de RH, analisando eles, pondera. Lee Jung-jae. Ele é um jogador rank S, mas está atormentando os outros. Que patético. E ele disse Kim Tae-hyun, um adormecido com rank latente desconhecido do departamento. Uma existência de dar pena entre os despertados. E o sistema avisa. Informação não pode ser verificada. O gerente de RH fica surpreso e exclama. Oh! E o Prota, o observando, argumenta. Tem razão. Eu não tive consideração. O Lee Jung-jae. Fica confuso. E o Prota explica. De que serviria um mero adormecido participar de tal palestra? Isso só feriria os orgulhosos. E o Lee Jung-jae, com um suor no rosto, questiona. O que? E o Prota responde. Então. E mostrando o dedo do meio, ele declara. Eu vou sair dessa merda por conta própria. Vocês podem ficar presos aqui e assistir a essa gloriosa palestra. E o Lee Jung-jae, com um sorriso malicioso, vibra. Ah! Ah! Até o fim esse fodido. E o gerente de RH, amedrontado, pensa. Meu olho do observador não funcionou nele? Mas mesmo com o presidente e com a Yui Jung, isso nunca aconteceu. Então por quê? Com uma criança assim, ele tenta verificar os status do Prota mais uma vez. E o sistema, o alertando, avisa. Informação não pode ser verificada. Informação não pode ser verificada. A cena se passa para alguns minutos depois, e o Prota, sentado na biblioteca, declara. Pensei que iria passar o resto do dia procurando por pistas sobre o rei. E encarando o pessoal, ele confessa. Bom, não é como se fosse achar algo aqui mesmo. E o cara, o observando, avisa. Lee Jung-jae está procurando você. Venha conosco. E o Prota, olhando para o livro, Questiona. E se eu não quiser? O cara fica pensativo e com um sorrisinho no rosto. Ele ameaça. Sua tia gerencia um restaurante, não é? O Prota fica espantado e pergunta. Quê? E o cara revela. Lee Jung-jae pediu para eu te dizer isso. Você é um órfão patético. Quer dificultar a vida da sua tia quando ela já tem dificuldades? E exalando uma aura azul, ele adverte. Mas não se preocupe, vamos te arrastar até o Lee Jung-jae de qualquer? Uma explosão enorme acontece e a biblioteca é toda destruída. E o Prota, segurando o cara pelo pescoço, ordena. Não me faça pedir duas vezes. Onde está o maldito do Lee Jung-jae? O Prota vai até o Lee Jung-jae. E o careca, o observando, indaga. Isso é surpreendente. E o Lee Jung-jae, com um sorrisinho malicioso, retruca. O que acha que é? E o careca, usando seus poderes para analisar o Prota, comenta. Depois desse jovem chegar aqui, eu lancei algumas habilidades de efeitos de status. Mas eles não estão funcionando mesmo com uma resistência tão grande. Ele provavelmente é um despertado de Rank-A. E o Lee Jung-jae, dando uma risadinha, afirma. Como esperado. Então você despertou. Nesse caso, vamos ter uma conversa com o nosso amigo aqui. O Prota fica pensativo. E o Lee Jung-jae esclarece. Minhas palavras podem ter sido rudes, mas não tenho a intenção de te machucar. Na verdade, quero te recrutar. Sendo honesto, pretendo criar uma guilda assim que me graduar como o herdeiro do grupo Taissan. Mas mesmo um gênio como eu, não pode fazer tudo sozinho. Entende o que quero dizer? E levantando o dedo, ele complementa. Talento humano. Não um vagabundo como Bai Ryuk-su. Pessoas talentosas de verdade. E apontando o dedo, ele declara. Assim como você, atual Kim Tae-hyun. E com os braços abertos, ele convida. Então, Kim Tae-hyun, esqueça seus rancores passados e trabalhe pra mim. Então, não apenas fortuna e honra. Eu até vou tirar sua família daquela vida de merda. E o Prota, o interrompendo, dispara. Que monte de merda! O Lee Jung-jai fica sem entender nada. E o Prota, usando sua pele de pedra rosna. Recrutar! Fortuna e honra! Lee Jung-jai, você passou dos limites! O Lee Jung-jai fica reflexivo e suspirando admite. Oh, isso mesmo! E exalando uma aura poderosa, ele constata. Como pensei, cães precisam ser treinados. O careca se ajoelha e, colocando um selo no chão, anuncia. Sala! E o narrador explica. Sala! Uma habilidade de ligação que envolve um espaço em magia. Forasteiros não conseguem detectar magia dentro. E o careca, limpando sua mão, afirma. Com isso, ninguém de fora vai descobrir sobre a luta do jovem mestre. Agora, vamos! Vamos aproveitar a cena, não é? O Prota e o Lee Jung-jai caem na porrada. Eles trocam vários socos e o Lee Jung-jai lança um chutão no Prota. Uma explosão enorme acontece e o Prota solta um grito de dor. E o Lee Jung-jai, com um olhar maluco, sentencia. Finalmente você entendeu sua posição. Agora, várias explosões acontecem e o careca, analisando a situação, pensa. Aquele jovem, Kim Tae-hyun, sinto pena dele. Ele provavelmente é usuário de uma habilidade de fortalecimento corporal e um despertado de Rank-a. Com as habilidades de combate e poder mental esperados de um estudante, deve ser difícil para ele encontrar um oponente à altura. Mas hoje, seu oponente é Rank-S. Kim Tae-hyun, você não tem chances de vencer. Melhor saber o seu lugar e desistir. Ele fica confuso e o Prota dá um socão no Lee Jung-jai, o jogando para longe. E o careca, assustado, exclama. Que? Impossível! O jovem mestre foi sobrepujado em combate físico? E reflete. Mas como, infernos? E o Lee Jung-jai, todo lascado no chão, reclama. Droga! Kim Tae-hyun, seu maldito! O que caralhos você fez? Meu corpo não se mexe! E o careca, surpreso, pondera. Não se move? Fortalecimento corporal não era sua única habilidade? O que, infernos, ele é? E o Prota, contente, constata. Finalmente está funcionando! E o careca, o observando, pensa. O que, caralhos, ele fez? Tae-hyun adquiriu um total de três habilidades com a predação. Pele de pedra, furtividade e paralisar. Ele não utilizou todas as suas habilidades no começo. Entretanto, paralisar de Rank-C não pode perfurar resistências Rank-S facilmente. E furtividade imediatamente desarma ataques de fogo de longo alcance. Predação é um último recurso que não deveria ser usado levianamente. Então, o objetivo de Tae-hyun era acumular paralisia pelo combate físico. Habilidades de efeitos de status têm um efeito maior quando usadas em ataques diretos, ao invés de à distância. Então, com o dano causado por ataques contínuos de paralisar, mesmo a alta resistência de Rank-S pode falhar em resistir à paralisia. E aterrorizado, ele pondera. Ele? Ele é um gênio. Em uma batalha direta ele superou o nível do jovem mestre? Mas a luta... E o Lee Jung-jae, jogado no chão, dá uma risadinha e confessa. Eu admito, Kim Tae-hyun, acho que te subestimei demais. E segurando um cristal roxo, ele revela. Se não fosse isso, sem chance de eu perder pra um pedaço de merda que nem você. Então, dali pra frente, eu... Ele quebra o cristal roxo. E exalando uma aura aterrorizante, ele se levanta dizendo. Vou lutar a sério também. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho pra receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe pra ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!